Bom dia para você, Elivaldo Barbosa. Bom revelo. Pois é, da mesma forma, a amiga Nájela. Muito bom revê-la também. Custiu bem as férias. Pouquinho. Curtinhas, mas sempre bom. É, deu para descansar. É, com certeza. Bom, Elivaldo Barbosa, vamos ao que interessa. O assunto de armas. Em relação, principalmente, à opinião e também medidas tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, sempre foram polêmicas, sempre deram o que falar. Esse assunto volta à tona, não é? Tanto é, Nájela, que existe uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal e que foi suspensa no ano passado em decorrência de um pedido de vistas do ministro Nunes Marques. Piauí, esse ministro do Supremo Tribunal Federal, aí deu uma acalmada na situação. Está lá congelada no gabinete do ministro Nunes Marques esse pedido de vistas há mais de ano. Pois ontem, o ministro Luiz Edson Fachin, ele editou uma liminar, uma decisão liminar e, portanto, monocrática, vetando trechos de decreto presidencial que flexibiliza o acesso a armas para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs. Pois bem, com essa medida, isso cria um ambiente de acirramento de ânimos, seguramente, envolvendo, principalmente a ala mais ideológica ligada ao presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, que vivem em conflito eterno desde o início do atual governo. Mas o ministro Fachin justifica a medida com a seguinte afirmação. O início da campanha eleitoral, isso entre aspas, obviamente, o início da campanha eleitoral exaspera risco de violência política, fecha aspas, o ministro Edson Fachin. Bom, mas isso vai acontecer, Nátila, exatamente na véspera dos protestos ou das manifestações de 7 de setembro, puxadas por bolsonaristas. É o que nós vamos ver amanhã, seguramente, em todo o país. E essas manifestações dos bolsonaristas não serão ou não terão, mais uma vez, os adversários políticos diretos como foco, como o Lula e o PT. A mira vai ser apontada exatamente para o Supremo Tribunal Federal, que já tem tomado até providências para garantir a integridade do poder judiciário brasileiro em Brasília, no sentido de já esperar manifestações duras em relação às recentes decisões ou as decisões do Supremo que desagradam essa ala mais ideológica ligada ao presidente, que tem amanhã uma cartada, eu diria até, decisiva no esforço de mobilizar a base e chegar competitivo no dia 2 de outubro. E aqui em Teresina, Livaldo Barbosa, provavelmente haverá manifestação mais precisamente na Câmara de Vereadores? Já está acontecendo e isso se deve a um polêmico projeto de autoria da vereadora Tanandra Sarapatinhas, do Patriota. Ela tem um projeto que aponta para o fim dos carroceiros na capital piaviense e é muito segura na defesa desse projeto. Para a vereadora, que é ligada à causa animal, as carroças maltratam os animais, os cavalos, os burros, enfim, deixam os animais em situação bastante precária e ela deseja exatamente tirar, acabar com essa cena dos carroceiros na cidade de Teresina. Isso causa um efeito social muito grande, por isso a repercussão, porque são muitos os profissionais que dependem desse transporte movido à tração animal para garantir inclusive o sustento. Mas a vereadora alerta que o projeto dela não prevê simplesmente um X, elimina-se os carroceiros, mas cria condições para que a Prefeitura capacite os carroceiros para que busquem outras atividades. Isso não iria acontecer assim com o decreto. Mas mesmo assim, essa matéria tem causado muita polêmica e ninguém sabe qual vai ser o resultado dessa votação. Então, se for mesmo encaminhada para daqui a pouco na sessão da Câmara Municipal de Teresina, o fato é que as movimentações já começam e será um dia de protesto em frente à Câmara, principalmente por organizações ligadas aos carroceiros que atuam aqui na capital piauense. Mudando de assunto, Elivaldo Barbosa, agora há pouco você me perguntou se eu estou voltando de férias, se aproveitei, claro, fui ao litoral e agora eu volto ao litoral junto com você através desse outro assunto que a gente vai falar. O nosso Cajueiro Rei, que fica lá no município de Cajueiro da Praia, tem novamente a sua medida, o espaço que o tamanho dele ocupa lá no município. E aí, como é que está essa briga? É Piauí ou é Rio Grande do Norte? Olha, pelas medidas é Piauí. Nájila, você conhece bem a planta, a super planta, as medidas recentes feitas por contratação de um órgão de técnicos especializados nessas medições, com drones, GPS, todo o maquinário, equipamento moderno envolvido em medição de área ocupada, pois o nosso Cajueiro Rei ocupou quase um hectare, 9,8 mil metros quadrados. Que tamanho, quase um hectare, equivalente a um campo de futebol. O adversário direto do Cajueiro Rei piauiense é um que fica lá no Rio Grande do Norte, pertinho de Natal. Lá é de 9,5 mil metros quadrados. 300 metros quadrados a menos que o Cajueiro Rei do Piauí. Essas medidas recentes serão encaminhadas agora para o Guinness Book, para que o Piauí seja reconhecido como a terra que abriga o maior Cajueiro do mundo, o chamado Livro dos Recordes, Nájila. Maravilha, estamos na torcida.